Enfermagem entre o Covid-19 e a vida, a barreira visível do cuidado Quando a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, afirmou em 2019 que em 2020 se comemoraria o Ano Internacional de Enfermagem, seguiu-se uma avalanche de propagandas preparativas sobre Enfermagem Now, era o momento de agora ou nunca de ser reconhecida, de adquirir selos de qualidade e de segurança, para mostrar o que é ou o que não é a enfermagem, tema de um dos principais livros escrito por Florence Night Gale, a Enfermagem Now se preparou para festejar um ano só para ela, era o momento de tirar tantas dúvidas sobre o que é, como se faz, por que cuidar, aplicando o seu conhecimento técnico-científico para a mídia e a sociedade, que às vezes ocorre com má interpretação, sem a chance de dizer o que a enfermagem faz. É afirmar que a enfermagem é filosoficamente, ela é e está inteira e mergulhada nos espaços de suas práticas e dimensões e complexidades diversas, e tem por objetivo e missão cuidar de forma técnica científica do ser humano em toda a sua natureza, sua singularidade, em sua simplicidade e um corpo total. Quis o cosmos, as forças da natureza ou quem sabe mesmo a mãe Gaia, chamar os enfermeiros e sua equipe para se mostrar em uma outra empreitada, a de cuidar do planeta Terra, que está sobre a edge de uma pandemia, pelo o senhor da doença e da morte, a Covid-19, que adoeceu e matou mais de 200 mil pessoas, incluindo os profissionais de enfermagem. Night Gale, à distância, disse Essa situação eu já vivi, não nessa dimensão, mas eu sabia em algum momento que a matava homem e as mulheres que cuidavam. Eram a infecção do ambiente, com teoria testada, quando formou e afirmou que os soldados da guerra da Crimeia morreram mais por falta de higiene. Agora, 2020, é de pandemia anal. Os profissionais de enfermagem são retirados dos seus palcos, não mais de atuação, para escrever uma nova narrativa sobre ela, o enfrentamento dessa pandemia. O novo coronavírus, considerado inimigo invisível, chega às mãos das e dois profissionais de enfermagem, como mais um vírus que se junta a tantos outros mortais que povoam a sua prática cotidianamente. É nesse now, que vocês, de todas as raças, de todas as cores, de todos os credos, explodem como agora que a enfermagem now, fez sua arte de conhecer e explorar as emoções para trazer seus clientes a acreditar no fluxo da vida máquinas de guerra, movidas pelo desejo ético e, no julgamento, nightgeliano, a assumirem cuidar desses novos clientes, e que se parecem como fogos de artifícios a iluminar espaços visíveis de sofrimento, de dores, de medos e de mortes dos clientes, delas mesmas e dos seus entes queridos. Obrigada pela pandemia, a enfermagem não festeja, não fala, está contida pelos equipamentos de proteção individual, as máscaras que sequer deixam à mostra seus rostos e suas marcas provocadas por elas, os macacões que controlam, esquentam e desconfortam seus corpos, as luvas que lhe tiram a sensibilidade de tocar e com esse aparato perdem a identidade e são confundidas com outros. Não existe arco-íris que é aliança nessa pandemia, quando tudo é tristeza, trabalham no escuro, na incerteza, na dúvida do que está por vir. Mas como já disse anteriormente, nosso DNA é de guerra, por isso se atiram nesse precipício perigoso para ajudar a salvar seus clientes. Correm, criam corpos ágeis para preparar ambientes de conforto, medicação segura, preparam corpos perdidos na luta contra o vírus, higienizam corpos vivos com seus fluidos e secreções, que ninguém faz pelos odores, transformando a enfermagem numa prática que tem sentido, que tem significado, como a ciência racional do sensível, isto é, os odores são reais, muitas vezes insuportáveis, mas cuidamos em nome do conforto e da higiene. É uma ciência do sentir, que se subjetiva em ver, escutar, comunicar, tocar. Por isso a enfermagem é, porque jamais abandona a ideia de cuidar que é científico, que é ético, que é técnico, que é fundamental há 150 anos, porque nunca coloca seu cliente em risco, porque seu compromisso é com o ser humano somente com ele, pois mantém uma chama acesa, energia corporal e espiritual, a se expressar em ações de atos de cuidar que o mundo não consegue degredificar. Uma enfermagem now, agora, já é forever, não dá para esperar, por isso jogam-se na escuridão, mergulham nessa pandemia, enquanto outros milhões de profissionais de enfermagem estão a cuidar de outros inimigos, outras doenças, nas comunidades, nas ruas, nas emergências cotidianas, nas violências urbanas diversas, nos domicílios. Porque a enfermagem não para, ela não para nunca. Confrontam-se, sofrem, sentem medo e, assim, vão criando linhas de fugas para sobreviver. Fugir das diversas nuances, das emoções negativas, criam geografias de sobrevivência em seus espaços de cuidar sem condições, da fadiga e do tédio, de não beber água e nem se alimentar adequadamente. Criamos estreitos horizontes de esperança para manter artérias, mente, entusiasmo, sociabilidade e compaixão por nós mesmos e pelos outros, tentando desembarassar as situações em seus espaços de cuidar. No meio da pandemia, o mundo inteiro tenta fazer, celebrar a festa por nós, pois estamos no meio de um tsunami a nos carregar para dentro dele, principalmente no Brasil. Esse evento se mistura com situações socioeconômicas de poder que tem nos abandonado, fazendo com que trabalhemos sob risco. Mas a enfermagem continua e o que me faz reafirmar para pensar nessa profissão como extraordinária, singular e, por isso, fundamental. São guerreiros numa guerra incansável, na qual a metade da sociedade se preocupa em não se contaminar ou ser contaminado. Somos camelos, no sentido simbólico de resistência, a carregar toaregs em busca de um oásis da saúde, para salvar-se do sol quente, a banhar-se da água fria do cuidado para a vida. A enfermagem, now, é forever. Com ou sem pandemia, ela resiste, como árvores que nascem nas pedras ou plantas nas rachaduras do asfalto. Ou ainda, flores em meio ao lodo para manter essa profissão, ofertando cuidados seguros e confortantes, criando estratégias, criando ambientes confortáveis, criando tecnologias, criando esperanças, porque sua ideologia padrão e política deve ser, ou é, cuidar. Obrigado. 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 Obrigado.